Estamos mais uma vez aqui com o coordenador do fórum CCB Paz. Eles completaram um ano no mesmo dia, coincidentemente, com o grupo Flota da Paz. Estamos aqui com o irmão Francisco Dilo, muito paterno com a gente. Qual é o sentimento deste momento de festa? Nós temos mais uma oportunidade de completar mais um ano de existência. Não foi fácil, mas o Senhor Deus nos conseguiu. Por isso, nós agradecemos muito a esse grupo. Também agradecemos a todos amados que apoiam o nosso futuro, seja direita ou livre da boca. E queremos saber se nestes oito anos o grupo tem um projeto ambicioso, uma vez que acabaram de completar oito anos. Será que agora temos um projeto ambicioso que temos que seguir sempre para nós informarmos os demais? Sim, é uma mágica e a preparação do grupo é uma impressão do grupo. Eu anuncio ao longo do ano da existência do grupo. Ok. Então, nós agradecemos e desejamos felicidade, principalmente neste dia tão maravilhoso. E muito bom aspecto. Acabamos aqui com uma entrevista com o coordenador do fórum CCB Paz, que é a coro conservatório, eles que conservam as nossas melodias, na mão da igreja batista. Falou contigo, é, eu amo, Lala, Pedro, Sida, de Majestade, a irmã, Maria, e a outra rádio.